Lindo, né, Raquel, essa música? Vou ficar de costas, tá bom. Você quer aparecer, cara? Tô tapando assim. Não, não é pra aparecer, cara. É o áudio. É o áudio, Tô. E aí? Vamos lá, vamos passar de novo, descontrair e tal, né? Tem ninguém tenso aqui. Tem ninguém que tá tenso? Não, vamos. Vamos lá, Raquel. Um, dois, três, cinco. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.